Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe e hoje pessoal vou trazer mais um vídeo aí, certo? Vou dar um resumo aí de dicas de como você pode upar sua períssima mais rápido possível, beleza? Vou dar minhas opiniões, sugestões para vocês poderem ter um caminho melhor, certo? Para vocês traçarem aqui nesse jogo, no The Division 2. Vou dar minhas sugestões de como você pode ir fazendo cada passo a passo para você upar sua perícia. Essa é a minha opinião, como vocês devem fazer o método mais fácil, porque eu fiz, está dando certo para mim, certo? Eu achei até melhor, certo? Eu vou destacar aqui três possibilidades, certo? Que vocês possam fazer aí no seu jogo aí de upar perícia, beleza? É uma opinião que eu vou deixar aí para vocês aí, cabe a vocês aí seguir, beleza? Então vamos lá para a minha mesa de perícia para mostrar a vocês. Voltamos aqui, certo? Vamos lá pessoal, eu vou aqui na minha mesa de perícia e vou mostrar minha perícia como ela está atualmente, certo? Vocês veem aqui em perícia, certo? Meu nível de perícia atualmente é nível 14, certo? Para eu chegar ao nível 14, assim, demorou bastante. Eu vou ser realista com vocês, certo? Vou ser bem realista porque é demorado. Para o pessoal, assim, quem está interessado mais PvE nesse jogo, é bom você deixar o seu nível de perícia aí, dependendo do conforme você for, vou jogando aí, se você não tiver muita pressa. Agora, para quem está indo para a zona cega e já gosta de PvP, o ideal é chegar no nível de perícia 21, certo? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é mais para dar dicas, minhas sugestões, uma maneira mais rápida aí, certo? Tem várias variações de canais aí falando como você deve prosseguir. Recebendo pedido de apoio. Eu estou fazendo esse vídeo para ensinar a melhor rapidez possível. Assim, em menos de dois meses eu consegui chegar até o nível 13. Eu consegui chegar agora ao nível 14 recentemente. Mas nível 13 foi o mais rápido que eu consegui fazer, fazendo esses métodos aí. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos destacar aqui por onde eu posso começar, certo? Minha sugestão é o seguinte. Para as pessoas que vão começar a querer ir para a zona cega, já comece logo cedo a alpar essa perícia. Fazendo como? Para quem terminou a missão de Nova York, chegou no nível 40, pegou o relógio, está upando, certo? Pessoal, vai upando o leve do seu relógio, certo? É importante. O meu está 1467, certo? O que eu aconselho? Você está aí, upando o seu relógio, vai fazendo o que, rapaz? Vai fazendo posto de controle, certo? Posto de controle no mapa. Posto de controle. Vai fazendo comboio, certo? Mas eu aconselho você andar um pouco mais de prioridade. Quem está iniciante, fazer o posto de controle. Por quê? Porque você precisa liberar as coisas aqui na mesa de diagramas. Aí, cada posto de controle que você vai fazendo, você vai tendo liberado os diagramas para você poder craftar aqui na mesa, certo? É importante vocês upar essa mesa, porque se vocês não der prioridade a ela ao mesmo tempo, vocês vão sentir falta dela lá na frente, certo? É importante vocês também upar essa mesa para você poder criar os materiais para otimizar as peças, certo? Isso aqui, esses materiais aqui que você utiliza para poder otimizar as peças, a mochila, a coldre, a luva. Isso aqui só desbloqueia se vocês fizerem os postos de controle. Beleza? Beleza até aí, pessoal. Por que eu estou falando isso agora de imediato? Por que vocês podem adiantar o seu nível de perícia? Teve um rapazinho que eu conheci aqui no jogo. Ele atualmente está level 500 de perícia. Ou, level 500 de SHD, desculpa, pessoal. Ele está level 500 de SHD e ele já está no 10 já. Mas por que ele está tão adiantado? Porque ele está fazendo um posto de controle com o boion ao mesmo tempo. E todas as armas, equipamento, ele está jogando na mesa. E agora que vem a dica agora, que eu vou começar a partir de agora, certo? Foi que eu dei a sugestão para ele também, ele fazendo, e ele está fazendo, certo? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a minha mesa de indivíduo de perícia, certo? Vamos começar pelos conjuntos de marcas, certo? A minha sugestão é o seguinte, pessoal. Comece logo pelas marcas, certo? Cada dessas marcas aqui são marcas de builds, certo? Vão fazendo as marcas primeiro, certo? Como é que eu devo começar, certo? Por onde eu vou começar? Eu aconselho vocês virem na contagem regressiva. Na contagem regressiva. Vocês botam aqui, selecionam seta para baixo e vem no saco selecionado, certo? Vocês vão começar por aqui, pelas marcas. Você seleciona uma marca. Vamos dizer que eu quero dar Golangir. Seleciono ela. Boto para organizar a partida. Contagem regressiva. E boto no modo desafiante. Por que no desafiante? Porque no desafiante você vai achar mais plays, mais rápido. Não que eu estou dizendo que o heróico vai achar menos rápido, mas aqui vai ficar mais fácil. Porque você vai estar correndo atrás de upar a perícia, certo? Vocês botam para procurar a partida, organizar a partida. Eu não vou organizar, certo? Só estou demonstrando. E quando vocês estiverem lá na hora, lá na usina, vocês vão fazendo junto com os players, vão matando os hunters. Vocês vão na primeira parte, mata os hunters e começa a matar os NPCs dentro dos objetivos. Quando ele for dropando as peças que você selecionou, vai equipando. Você vai colocando colete, luva, coldre, joelheira, certo? E você tem que equipar as seis peças. Por que as seis peças? Porque quanto mais você vai colocando as peças no seu conjunto de equipamento, mais rápido ela vai dobrando o XP. E quando você está eliminando os NPCs, vai estar ganhando o XP também. Se os amigos estão eliminando, ou os aleatórios estão eliminando, você vai estar recebendo o XP também, certo? Esse é um dos métodos que você deve fazer upando as marcas, certo? Upando as marcas. Faça isso tudinho, que vocês vão conseguir chegar do 1, no máximo, do 9 até o 10, no máximo. Vocês vão conseguir fazer isso. Vale destacar também, que tem duas marcas aqui, que vai ficar sobrando para vocês. Quais são? A corrupção do sistema, deixa eu procurar aqui, e os equipamentos da Yaw. Esses dois aqui, o da Yaw, certo? E o corrupção do sistema, vocês só vão conseguir as peças lá na zona cega. Farmando, vai demorar um pouco para elas cair. Se você estiver jogando com os amigos, vocês vão jogando, certo? E vai caindo. Quando você menos esperar, você vai pegando, vai pegando. E até pode botar uma BID da Yaw, que eu recomendo. Vai começar a cair de bolo. Quando você for equipando ela, e for jogando com ela, vai upar ela bem rápido. A corrupção do sistema, ela é um pouco mais demorada a cair. Mais do que a Yaw. Vai jogando com seus amigos, aí vocês falam para os seus amigos que estão precisando de corrupção do sistema. Se cair para eles, vai ser mais rápido vocês poderem equipar ela e ir jogando ela, certo? Até aí, beleza, né pessoal? Vocês entenderam, né? Vamos começando pelas marcas. Lá na usina elétrica, vocês vão upando, jogando com os aleatórios, botar seis pés. Quando você jogar duas rodadas, certo? Duas rodadas, você já, provavelmente já deve estar dado proficiente. Se ficar faltando pouca coisa para dar do nove até o dez, que é o proficiente, vocês já pegam as peças que você estava equipada, pegam e já doam para a mesa que já vai dar proficiente. Para você upar as marcas e as armas, você tem que ter 20 equipamentos, certo? Pessoal, depois que vocês concluíram, concluíram as marcas, começam a fazer as armas. Bota rifle, fuzil, rifle de assalto, sniper, metralhadoras, certo? Vocês vão acabar indo mais rápido ainda. Vai cair no aleatório as armas na usina, mas você vai estar adiantando o seu percurso, certo? O que eu aconselho, pessoal? Agora já vai entrar na segunda parte da segunda fase que eu falei. Pessoal, junta dinheiro, vai, quando vocês abrem as reservas, vocês vão pegar aqui, vão ter pontos de vasculhão. Se vocês tiverem dinheiro sobrando, beleza. Mas se vocês não tiverem muito, vem aqui nos pontos de vasculhão, tira do dinheiro, certo? E vem em cada vendedor. Vocês vêm no vendedor, certo? Aqui mesmo, tá uma peça nomeada, certo? Vocês pegam, vão olhando por cada arma, por cada marca que estiver faltando. Vocês vão aqui e compram. Compram as armas, as peças, certo? Que tá faltando dar para o oficiente, certo? E essa maneira que eu fiz, eu achei mais rápido, mas ainda. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos dizer que essa mão invisível, que é a nomeada aqui, tava nível... Lugar 2, tá ali, tava nível 0. Eu comprei, acho que umas 15 ou 20 de arma delas. Já vai dar... Eu vou lá, compro, certo? Vem aqui e compro. Quanta coisa, gente! E vou comprando as armas aqui que faltam para mim, certo? Vou comprando as armas aqui que faltam. E... Vou lá na minha mesa. Certo? Vocês tem que fazer isso em todos os vendedores. Não é só na Casa Branca, não. Vocês tem que vir em todos os vendedores. Quais são os vendedores que você tem que olhar? Aqui na Casa Branca. Aqui na Colônia. Aqui na outra. Certo? É... Aqui em Nova York também tem vendedores. Você dá viagem rápida e vai lá para Raven. E vejam quais as armas, as peças que vocês faltam da Proficiente. Comprou a quantidade que você acha que vai... Que vai botar Proficiente. Vem aqui e doa, pessoal. Vocês pegam e doa todo o lixo. Vocês marcam a peça como lixo. Vai marcando, certo? Vai marcando. E... Vem aqui... E pega para doar. Certo? É... Se vocês tiverem muita quantidade, vai ser muito rápido. Aquela barrinha vai começar a encher a linha. Certo? O terceiro e último passo. Certo? Que eu acho também vantajoso. Ao mesmo tempo. Depois de vocês terem feito esses dois fatores aí. De comprar a arma e upar lá na usina elétrica. As marcas e... E ficar farmando também as armas lá. Se você chegar no nível 15, 16. Não já... Não está dando mais... É... Como vocês... Upar seu nível de perícia. A última opção que eu aconselho é fazer o boneco de Nova York. Certo, pessoal? Vocês vão lá para Nova York. E como é que seria esse boneco de Nova York? Eu vou dar um corte aqui no vídeo. Certo? E eu vou mostrar o meu boneco aqui de Nova York aqui para vocês verem como é que ele está. Beleza? Só aguarda um minutinho. Voltando aqui, pessoal. Vamos lá. Pessoal. Esse é o meu boneco de Nova York. Certo? É... Pessoal. Quando vocês... Puderem ter a oportunidade de criar mais de um personagem. Certo? Eu tenho esses três personagens atualmente. Esse eu utilizo mais para PVP. Esse mais para PVE. E esse é mais... Posso colocar aí... Minhas builds aí... Aleatórias que eu estou testando. Ou builds de Raider. É... Eu divido elas... Minhas builds em cada personagem. O que eu aconselho? Vocês têm mais de um personagem ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você for jogando com o seu personagem primário. Você vai estar compartilhando os pontos nos outros personagens. Certo? No... Vasculhando lá do seu relógio. Beleza? E você vai ganhar bastante ponto. E vocês vão utilizar aí na maneira que vocês quiserem. Voltando aqui ao meu personagem de Nova York. Ele está leve 36. Ainda não concluí. Beleza? Pessoal. Façam o personagem Nova York. Com o intuito de vocês pegarem material. Para poder pegar filamento. Filamento. Vocês vão lá no nível de perícia. E vocês vão lá. Na peça que vocês querem aumentar o nível dela. Da arma. Ou da uma peça. Vocês vão doar filamento. Filamento. Filamento ela dá 30. Por cada do ano que vocês vão dando filamento. Ela dá 30. Quando vocês vão doar os materiais. Gasta muito caro. 400. Aí o que eu aconselho? Cria um personagem de Nova York. Certo? Esse método daí. É bom para quem tem nível de SHD alto. Vocês tem que estar com o seu nível de relógio a partir de 1800 para cima. Que vai dar uma quantidade boa de pontos. Certo pessoal? Voltando aqui. Depois que vocês. Colocou o Erokin. Matou ele. Vocês vão lá no relógio seu. Você pega ele. Novamente. Você vai estar fazendo outro personagem secundário. Você vai lá. Certo? Eu vou dar como exemplo. Esse meu personagem aqui. Vocês vão lá. Certo? Lá na Casa Branca. Vocês vão estar nascido em Nova York. Na Raven. Quando você concluiu. Vocês vão lá para Washington. Que é a Casa Branca. Vem falar com a menina que fica perto da mesa de diagramas. Que é a Inaya. Certo? Antes de você ir nela. Você vai lá no seu relógio. E queima os pontos. Que você falta gastar aí. Vocês vão utilizar os pontos para você conseguir o material. Vai pegando filamento. Vai pegando aço. Titânico. Dar de reconhecimento. Isso aí é com vocês aí na hora de gastar. Certo pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui. Certo? Vamos ver aqui. Vocês vão aqui. Vai gastando aqui. Esses pontos aqui. Que eu estou utilizando aqui. Vocês vão. Pegam e vai gastando pessoal. Vai gastando. Vai gastando. Estou dando um exemplo aqui com esse meu personagem. Vocês vão gastando aqui. Certo? Daqui. E serão que eu vou para baixo. Por quê? Porque aqui se vocês forem pegar e utilizar. Adicionar ponto para gastar. Resgatando dinheiro. Não vai conseguir compartilhar. Aqui não. O dinheiro não dá para compartilhar. Certo? Só vai ficar o dinheiro. No personagem que você resgatou. Tomem muito cuidado nesse detalhe aí pessoal. Feito isso. Vocês queimam. Os pontos todinho. Certo? Em cada material que você está precisando aí. Depois de feito isso. Vocês vêm aqui. Na personagem aqui. Em Naya. Certo? Vocês vão vir aqui comprar. É. Diagramos aqui. Vai ter dois diagramos. É. Compartilhamento de recursos. E compartilhamento de. De materiais. Se não me engano pessoal. Feito isso pessoal. Vocês. Feito isso. Vocês já concluiu até aí. Vocês pegaram. Primeiramente. Vocês vão aqui. Gasta. Os seus pontos. Gasta os pontos todos. Quando vocês gastarem os seus pontos. Vai escolhendo o relógio. Compra aqui na Naya. Certo? Vai compartilhar. Meio que vai. Não duplicar. Mais vai dobrar. É. Os recursos. Que estava no seu relógio aqui. Vamos ver. Se aqui. Meu filamento estava 700. Vai aumentar aí. Para bastante. Né. Porque. Eu compartilhei. Os recursos materiais aqui. Então. Vai juntar. Esses materiais. Do filamento. Que estava aqui. Com os meus outros personagens. Que eu doei. E gastei aqui os pontos. Beleza? Feito isso pessoal. Para encerrar o vídeo. Vocês vêm aqui. Na mesa sua. Certo? Vem aí. A arma que está. Perto de vocês uparem ela. Um exemplo. Vocês pegam. E vai doando. Certo? Como eu falei. Vem aqui filamento. E vem doar. Que ele custa 30 pessoal. Se vocês forem gastar aqui. Esses outros aqui. Vai ser muito mais caro. Que é 400. E vocês vão acabar perdendo eles. Gastando eles. Porque. Vai precisar vocês. Otimizar alguma peça. E vai ficar faltando pessoal. Aí eu aconselho vocês doarem. Doarem o filamento. Que só vale 30. Beleza? Já consegui dar para o eficiente. Certo? E. É a maneira mais rápida. Que vocês devem fazer. Como eu falei. Vocês vão nos vendedores. Olhem os vendedores. Do mundo aberto. Comprem as peças. Ou as armas. Que foto dá para o eficiente. Depois. Vai na usina. Farma também lá. Pelas marcas. E quando não tiver dando mais. Valendo a pena fazer mais usina. Certo? Vocês vêm para Nova York. Fazer o boneco personagem. Um personagem novo. E faz toda a missão. De Nova York. Até matar o Eroquina. Vem no relógio. E queima os pontos. Aqui no vasculhar. Queima tudo. Usou tudo. Comprar aqui os diagramas. Beleza. Pronto. Apaga aquele personagem. Que vocês. É. Utilizar em Nova York. Pronto. E o personagem primário. Apaga não pessoal. É. É porque eu estou acostumado. Com o meu quarto personagem. Vocês fiquem com ele. Para você ter mais de um personagem. Certo? E. Pronto. Vão. Vão gastando. E vão utilizando aí. Na maneira que vocês quiserem. Opa perícia. Otimizar suas peças. Beleza? Aí fica a seu critério. O vídeo ficou um pouco longo pessoal. Mas. Vocês entenderam. Foi. Eu achei esse método. Mais rápido. Mais fácil. Em dois meses. Eu consegui. Fazer. Essa maneira aí. É. De upar o relógio mais rápido. Certo? É porque. Eu demorei ao mesmo tempo um pouco. Porque. Eu fiquei fazendo outras atividades. Aí acaba. É. Demorando um pouco. Ao upar a perícia. Mas se vocês focarem. Só nisso. Vocês vão upar mais rápido. É. Depois. No próximo vídeo pessoal. Eu vou trazer uma build do. Bastião. Certo? Eu não sei se eu. Comentei no outro vídeo. Mas eu vou comentar aqui agora. No próximo vídeo. Eu vou trazer um vídeo do. Do bastião. Certo pessoal? Então. Se vocês. Assisteram até aqui. Deixa o like. Compartilha com o seu amigo. Com o seu parceiro. Que está aí nessa luta. De correr atrás. Eu sei que é muito cansativo. Mas se você está afim mesmo. De bater de frente. Com os players. Que estão na zona cega. Tente fazer esse método. Para você chegar. O mais rápido possível. No level 21. Beleza pessoal? Então. Deixa o like. Compartilha aí com o seu amigo. Com o seu grupo aí. Beleza? Essa é a minha maneira. Que eu faço. Eu acho mais rápido. Se vocês tiverem outras sugestões aí. Compartilha aí. Nos comentários aí. Beleza? Então gente. Valeu. E falou. Até a próxima.